Oi, eu sou a Lelê e vou contar uma história pra você. Neste canal você encontrará histórias para todas as pessoas, de todas as idades. E toda sexta-feira tem vídeo novo. Já deixe seu like e se inscreva. Vem comigo! Era uma vez, em um lugar muito longe daqui, existia um menininho. E esse menininho tinha um problema. Se fosse o pai dele contando aqui a história, diria... Hum, já sei qual é o problema. O problema dele é que ele fica falando o que o cachorro dele fala. E cachorro não fala. Mas não era o fato do seu cachorro falar o problema do menininho. O problema do menininho é que o seu cachorro só falava mentira. Ontem eu fui fazer xixi lá no jardim. E o que eu vi ali, pertinho de mim, uma formiga gigante que carregava meus três pontos de exclamação e a sua estante que fica lá no porão. Quando eu fui jeitar a pontaria, ela já estava distante. Melhor, se ficasse ali, afogaria. Um xixi que afogava a formiga gigante? Essa é boa! Mas boa mentira mesmo era a história do marciano. E era sempre assim, com rima. Altas horas e o galo lá fora. Não tuje, não muje. E bem ali naquela curva, me surge um marciano de guarda-chuva. Pensando bem, o problema do menininho não é que seu cachorro falava. Nem era o fato que seu cachorro só falava mentira. O problema do menininho é que ele adorava as mentiras que seu cachorro contava. Se não fosse assim, era até mais fácil. Bastava dizer Pshu! Pare de mentir, Joaquim! Vai deitar! Ou simplesmente não ouvir o que Joaquim contava. Joaquim era o nome do cachorro do menino. O que deixava seu pai preocupado. Aí, aí, ó. Onde já se viu cachorro com nome de gente? Tinha uma coisa que atrapalhava um pouco o menininho. É que mentira depois que começa não tem fim. Se um dia inventava sobre marciano, no outro já era lobisomem. E quem inventa lobisomem inventa trem vivo, aranhas enormes, árvores de chocolate e montanhas de queijo suíço. Às vezes, depois que as histórias acabavam, Joaquim ia dormir. E o menininho ficava pensando que não conseguia perceber muita diferença entre lobisomem, aranhas enormes e montanhas de queijo suíço. Você nem imagina o que eu encontrei lá na gaveta. Uma cobra de cara preta. Não, não. Cobra não. Cobra não. Tinha, tinha, tinha queijo catupiry e um ratinho. Não, melhor. Na gaveta tinha a mãe do lobisomem. Daquela história de outro dia. Auuu! Não eram só essas confusões que tiravam pouco a graça da história. Às vezes, bem no meio delas, estourava um trovão, um gato miava ou o carro passava. E pronto. Joaquim já gaguejava, já perdia a rima e o fio condutor da história. Outras vezes, era o pai que chegava. Mas, gente, o que você está fazendo aí, menino? Nessas horas, o menino pensava que o melhor a fazer era mandar o Joaquim embora ou colocar uma mordaça bem forte na sua boca. O menino pensava que para acabar com aquilo tudo, tinha que pensar em algo que fosse bem grande e bem forte. Tão forte, tão grande, quanto as mentiras que o Joaquim inventava. Mas não era nada disso. Aos poucos, as coisas foram mudando naturalmente. Uma vez, no meio da história, apareceu um passarinho lá na janela. Joaquim levantou a orelha e foi contar tudo para o menino. Outra vez, foi um vento bem forte que apareceu no meio da história. E os dois saíram no quintal, brincando com as folhas ao vento. Mas o tempo se passou. E uma vez, bem no meio de uma rima bem difícil, apareceu um ratinho. Joaquim contou tudo para o menininho. E os dois saíram correndo atrás do ratinho. Aos poucos, muito aos poucos, o menininho foi percebendo que Joaquim não precisava mais contar as suas histórias. Porque a sua cabeça, sua orelha, seu rabinho, seu focinho, o seu corpo inteirinho, mostravam aonde as histórias estavam acontecendo. E foi aí que o menininho ficou sabendo do sapo colorido, do biscoito gigante que caiu atrás do armário, do ninho escondido, de tudo. De vez em quando, o pai interrompia. É, não existe sapo tão colorido assim. E o biscoito também não era gigante, né? Pode ser que o menininho e o seu cachorro ainda andem por aí aumentando coisas e colorindo outras. Mas isso costuma acontecer com quem anda por aí descobrindo o mundo. E essa história, cheia de histórias divertidas, é deste livro aqui. Problemas com o cachorro? Foi escrita por Elvira Vigna. E as ilustrações são de Supa, da Editora Positiva. Ah, eu espero muito que você tenha gostado dessa história. Deixe seu like, apoie esse canal. Pra você não custa nada e me ajuda muito. Beijos e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.